De origem humilde, Luiz Carlos de Souza, de 44 anos, nasceu na cidade de Bezerros, em Pernambuco. Casado com uma baiana há 18 anos, há 7 ele adotou a Bahia, onde construiu carreira política e família. Formado em gestão de pessoas, no mandato, deu prioridade a ações voltadas para a juventude e esporte. O novo cidadão baiano se emocionou com reconhecimento do trabalho em terras baianas. Muito feliz por esse reconhecimento, eu que sou casado com uma baiana há 18 anos, lá de Centro Cé, e agora só venho referendar essa baianidade que já temos, que é através da minha esposa. Me motiva e me traz também uma responsabilidade maior para trabalhar por esse estado, por esse povo. O título que torna o vereador oficialmente baiano foi proposto pelo deputado José de Arimatea, que durante a solenidade destacou a trajetória profissional do vereador e a atuação dele em projetos sociais. Esta casa tem aprovado vários títulos importantes de pessoas que têm serviços prestados. E o nosso vereador, Luiz Carlos, ele tem essa referência de um homem que tem realmente projetos importantes para a sociedade, inclusive aqui na cidade de Salvador, ele tem abraçado a causa da juventude, tem apoiado o esporte como a capoeira, enfim, então são pessoas assim que nós precisamos realmente prestigiar. Amigos e familiares dividiram este momento com Luiz Carlos, entre eles o deputado federal Márcio Marinho e o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Câmara. Isso é um reconhecimento de um trabalho, então nós não podemos deixar de estar aqui prestigiando esse amigo Luiz, que tem feito por merecer, e eu enquanto presidente fico muito agradecido à Assembleia Legislativa, ao presidente Marcelo, a todos os deputados dessa casa, por essa homenagem a esse jovem, porém brilhante vereador da nossa cidade.